Olá pessoal, eu sou Eduardo Ferraz e hoje eu vou falar sobre um assunto do meu novo livro Gente que Convence, que muita gente gostaria de se informar um pouquinho mais. O tema é como lidar, como negociar, como convencer pessoas difíceis de lidar. Gente difícil, gente arrogante, gente muito agressiva, ou pessoas muito desconfiadas, são naturalmente, ou pessoas muito introvertidas, ou pessoas que falam demais e não dão espaço para ninguém, são naturalmente pessoas difíceis de negociar. E a questão é, como é que eu faço para me aproximar, como é que eu ganho a confiança de uma pessoa normalmente difícil de lidar. Existem algumas técnicas, mas a mais prática que eu conheço é quebrar o que a gente chama de barreira invisível. Quando a gente vai negociar com alguém, ou conversar com alguém, ou convencer alguém que a gente nunca viu antes, sempre existe uma barreira de vidro, é como se fosse uma barreira invisível, às vezes com alguns centímetros, às vezes com metros de espessura, que dificultam o relacionamento. O nome dessa barreira é desconfiança. A pessoa olha para a gente e fala assim, quem é essa pessoa, quem é esse cara, quem é essa moça, o que ele quer comigo? A melhor maneira de quebrar essa barreira é criar um vínculo pessoa-pessoa e não vendedor-cliente. Como é que a gente faz isso na prática? Primeiro, não é ser bonzinho o tempo inteiro, ou ser amável o tempo inteiro, ou ser direto o tempo inteiro. A primeira coisa que a gente deve fazer para criar um vínculo, principalmente com uma pessoa difícil, é entender o jeitão dela, o mapa mental dessa pessoa. Se ela for uma pessoa muito ansiosa, muito impaciente, muito acelerada, o que eu preciso fazer? Acelerar, ser objetivo, ser direto, ser prático, não dar volta, ir direto ao ponto. Quando a gente age parecido com a outra pessoa, a pessoa difícil, ela inconscientemente vai pensar, opa, esse é dos meus, esse é parecido, esse também é rápido, esse não enrola, deixa eu dar um pouquinho mais de atenção a ele. Por outro lado, se a pessoa que você está lidando é uma pessoa que não fala, é uma pessoa introvertida, quieta, fechada e que fica olhando com aquele olhar desconfiado, a técnica é exatamente o contrário. A gente precisa segurar a ansiedade, respirar fundo, falar mais devagar, fazer uma pergunta e esperar a resposta, ou seja, entrar no ritmo da pessoa que é mais quieta, mais difícil, mais desconfiada. Conforme a gente vai respeitando aquele tempo, aquela paciência, aquele jeito mais sóbrio, naturalmente a pessoa vai se abrindo um pouco mais, vai confiando um pouco mais e o que vai se passar pela cabeça dela? Opa, essa pessoa é parecida comigo, deixa eu dar um pouco mais de atenção. Quando a pessoa, por outro lado, fala pelos cotovelos, conversa para burro, é emotiva, não dá espaço para a gente abrir a boca, qual é a melhor forma de criar um vínculo com essa pessoa? Dando espaço para ela falar bastante, fazendo perguntas. Quando ela contar uma história engraçada, em vez de contar uma também, diga para ela, me conta um pouco mais, me explica um pouco mais a respeito disso, que situação interessante, você já passou por outras? Ou seja, quando você deixa essa pessoa à vontade, ela vai falar bastante, ela vai, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro via Manaus, ela vai dar uma volta grande, quando ela der essa volta, é a hora de você falar a seu respeito, de você contar também uma história engraçada, de você entrar na mesma sintonia. Então, na prática, resumindo, quando a gente vai lidar com uma pessoa difícil, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o mapa mental, entender o ritmo dessa pessoa, como é que ela lida. Se adaptar essa pessoa, seguir um ritmo parecido, que naturalmente, depois de 5, 10 minutos de conversa, o vínculo vai começar a aumentar, e aí a gente parte para a próxima etapa, que é apresentar a proposta, e é isso, mas esse é um outro assunto. Se você gostou desse tema, essa é uma das histórias ou dos capítulos do meu novo livro, Gente que Convence, vai estar à disposição, vai estar nas livrarias, a partir de meados de março de 2017, mas se você quiser saber um pouco mais, clique no link abaixo, você vai ter o primeiro capítulo, mais ou menos 30 páginas gratuitas, para conhecer mais o assunto. Um abraço e até a próxima.